Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semaninha? Olha só, então, para essa semana a gente vai começar com a atividade da nossa apostila, tá? As apostilas novas, né? Uma sequência nova. E como eu disse já para vocês, a nossa apostila trabalha através das sequências didáticas, que fica tudo dentro de um contexto e tem mais sentido para as crianças, que é muito importante, tá bom? Eu não vou ficar colocando as datas mais nas fichas, porque elas se diferenciam muito de um pré para o outro, então eu acho melhor deixar sem a data, tá? Nas fichas. Então, agora eu vou sem as datas. Eu vou deixar as datas na lousa, né? Essa atividade seria a atividade da segunda-feira, dia 17. Então, olha aí. Então, essa fichinha do dia 17, do mês 8, de 2020. Certo? Vamos iniciar uma sequência didática, de matemática. Essa sequência se chama, rimar e contar é só começar. Então, através de poemas, de versos, com rimas, vai possibilitar as crianças a estar fazendo contagem, registrando, tá? Se envolvendo através do desenho. Então, é muito interessante e é muito rica essa sequência didática. É bastante importante que, na hora que os pais vão ajudar as crianças, é seguir a ordem das fichas. Ah, se eu fizer o número 1, vamos fazer o número 2. Ah, se eu fizer o número 2, vamos fazer o número 3, tá? Ela é bem importante que não atrapalhe o processo dela, tá bom? Então, a nossa primeira fichinha é a fichinha de número 1. É essa ficha aqui, olha só. E ela tem aqui no ladinho de moema, tá? E eu vou contar aqui pra vocês. Vocês podem estar contando novamente pros filhos de vocês, né? Pras crianças, repetindo várias vezes, tá? Explorando deles algum tipo de o que eles sabem, o que eles não sabem, através de perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Fadas do mar. Vá logo às ilhas perdidas, no mar das praias floridas. Traga fadas marinhas, que sejam bem escolhidas. Escute, se quiser ouvir, um rico e doce cantar. Devem ser as fadas ou os peixes do mar. Ouvi um doce cantar e comecei a contar. Cinco loiras e quatro morenas. São as sereias ou fadas do mar. Esse é um poema de contagem em enigmas populares, tá, pessoal? De uma coleção baú folclórico, de Lúcia Pimentel. Aí, depois desse poema, então, tem um desafio pras crianças sobre o poema. Quantas sereias ou fadas do mar estavam a cantarolar? Então, esse é um desafio. Quantas sereias ou fadas do mar estavam a cantarolar? Dá pra ler novamente o poema, instigar eles. Nossa, mas eram cinco loiras e quatro morenas. Mas, atenção, então. Tá? Importante, pessoal, na hora de resolver esse probleminha, esse enigma, não dar resposta pra criança. E aí, como que a gente pode descobrir? A gente pode oferecer pra criança tampinhas de garrafa pra fazer de ponta, que são as sereias. A gente pode entregar pra eles palitinhos, canudinhos, né? E também os registros em forma de desenho, né? Podemos sugerir. Vamos fazer um desenho, então. Cinco loiras, quatro morenas. Também é uma alternativa. Depois da situação feita, é interessante que seja feita a contagem, das cinco, depois das quatro, e todas juntas. E depois, pra finalizar, o registro disso tudo, tá? Quantas eram todas? Em forma de contagem e em forma de números, tá bom? Por exemplo, eu peguei aqui, que eu poderia estar ajudando as crianças, quatro tampinhas. Então, quatro loiras, até eu usei a mesma cor. Quatro loiras. Ou melhor, cinco loiras. E quatro morenas, tá? Então, você pode possibilitar isso de colocar, fazer a contagem. Primeiro as cinco, depois as quatro, depois todas juntas, e fazer o registro. Então, fica a critério de vocês. E pode ser através dos desenhos também. Beleza? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.